Vamos lá, então, gurizada para mais um jogo do Grêmio. Estamos fazendo o primeiro do dia, né? Primeiro deslocamento. Estou indo lá para a casa do meu bruxo, que apareceu no último vídeo, o Raul. Cara, agora é 10 para as 2 da tarde. Estou indo lá para a casa dele, para ele te largar de carro, ir lá para a arena, fazer aqueles churras maroto, aqueles churras pré-grêmio. E, cara, vai ser da hora hoje, hein? Já passou aí de 13 mil ingressos vendidos. Já está diminuindo um pouquinho aqui a iluminação, que está bem claro, pelo que eu estou vendo. Bem clarinho, cara aí. Vamos lá. Se a gente vai se ajeitar aqui. Isso aí. Agora melhorou. Agora melhorou. Vamos lá, então. Cara, hoje... Joguinho aí para três pontos, né? Se não ganhar hoje, estamos fodidos. É isso aí. Vamos lá, mano. Vamos lá, duas chamar o agulizado ali para a gente dar aquele... Fazer aquele aquece. Cara, acho que três horas, mais ou menos. Três horas, a gente está chegando na arena. Já pega ali, faz um churrasco, encontra a agulizada. A gente vai, mano, a gente vai colar em vários bares ali. A gente vai lá no Bar da Isa, no Bar do Ito. A gente vai estar colando ali com a agulizada. Então, cara, sempre que vocês quiserem me encontrar ali, antes do jogo e tudo mais, é sempre esse itinerário, velho. Sempre por esses bares aí, nos arredores da arena. Beleza? Logo mais a gente já volta. Vamos, gurizada. Chegamos aqui para fazer aquele churras maroto. Agora aqui, quem está com a gente, mano? Quem está com a gente? Me diz aí o que tu acha do jogo de hoje? O que o Grêmio tem que fazer hoje? Vem mais para cá, vem mais para cá. Vou pegar uma luz aí, vou pegar uma luz. Diz aí, o que o Grêmio precisa fazer hoje? Como é que o Grêmio vai entrar aí? Gravando. Eu acho que o Grêmio tem que ter atitude, honrar os homens que são em campos, salários, respeitar a torcida, ter atitude, que a gente não vai cair, velho. Entendeu? Eu perdi a minha família, minha mãe morreu. Minha família morreu. Eu nunca deixei de viver a vida. Se vocês têm vergonha na cara, jogadores do Grêmio, vocês recebem salários, tá? Disposta de vocês, filhos, tá? Honra o trabalho. O Grêmio dá um trabalho. Honra o Grêmio, só isso, cara. A gente quer ganhar. Honra essa camisa, é o bando sagrado, entendeu? Não é assim, ó, ao me encostar. O Grêmio não é necessário para te encostar. O Grêmio... Vamos! O Grêmio é o Grêmio, caralho. É isso aí, porra! Eu fui para o Japão, o Grêmio é a Jax, eu perdi para a Jax Holanda, eu voltei. Fui com a do Grêmio do Bastão Guarquil. É o Grêmio. É isso aí, meu! Respeita a nós, velho. Vamos! Fui com a doce. Fui com a doce. Fui com a doce. É nóis, mano. Valeu! Desculpa. Viu, Grisado? É isso aí, cara. Não tem essa de desistir do Grêmio, cara. Não existe essa possibilidade de desistir do Grêmio. Nas boas e nas ruins, cara. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Para eu falar, vim, cara. O que tu acha que vai ser do jogo hoje? Teu nome, tua cidade? Meu, o Jonatas gravata aí. O Grêmio, vamos honrar essa camisa aí. Estamos difícil, Grisado. Estamos difícil, mas seguinte. Vamos honrar, vamos honrar. Vamos sair dessa aí, do color. O que tu acha do teu palpite para o jogo de hoje? Meu, é 1x0. 1x0 é... 1x0, já está com 3 pontos, já era isso aí. Estamos grandes. Estamos grandes, valeu. Obrigadão. Vem, meu! Fala, irmão. Beleza? Fala, meu. Tão junto. Teu nome, tua cidade. Leonardo Almeida. Morado Valium, gravata aí. Seguinte. Hoje é a virada de chave. Vai dar tudo certo. Nós vamos sair dessa. O Grêmio é esse, o Grêmio é da torcida. Estamos juntos. Valeu, irmão. Estamos juntos. Isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Agora o que? 13x15 da tarde. Vamos, meu. Fala aí, velho. 3 pontos aqui, Cachoeirinha, Túlio. Olha aí. É o Grêmio aqui, gurizada. 3 pontinhos hoje garantidos. É 3 pontos. É a virada de chave. É isso aí. É o Grêmio. O que tu acha do Denis Abraão? O discurso do Denis Abraão, o novo vice-presidente do Grêmio. É Geraldina, é Grêmio. Geraldina é Grêmio. É isso aí, né, mano? É isso aí. É sangue no olho. É isso aí. É isso aí, espírito. Valeu. É isso aí, gurizada. A gurizada tá toda hoje aqui, ó, otimista. Hoje tem que ser essa virada de chave, mano. Hoje tem que ser essa virada de chave. Todo mundo que tá assistindo aí, cara. Todo mundo, velho. Cara, acabou essa de, cara, eu não acredito no Grêmio, eu não vou pro estádio por causa disso, por causa daquilo. Cara, se tu tem condições, vem. Vem apoiar o Grêmio. Não desiste do Grêmio. Lembra do hino com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Tá, velho. Vai lá, velho. Teu nome da cidade, um palpite com o jogo. Pablo, morada do vale, porra. Isso aí, mano. O que é que tu acha do jogo de hoje? Hoje é o momento de virada de chave. Hoje é 3 a 0, confiança lá em cima. Cara, eu tô na mesma temperatura. Hoje é o dia, tá ligado? Hoje é o dia, cara. Hoje é o dia pra socar, pra mostrar que o Grêmio tá vivo. E que, cara, a gente não é eles, velho. Exatamente. A gente não é eles, cara. A gente não é eles, aqui é o Grêmio. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, velho. Hoje é o dia da virada de chave. Hoje é o Grêmio vai começar a acontecer. Cara, hoje não tem. O clima tá demais. Tá demais. O tempo tá... O tempo tá... Já tá o tempo de Grêmio, né? Churrasco aqui, rolando, cerveja. Curisadas de todo lugar. Bombando. Quando a gente chegar lá, hoje a torcida, quase 15 mil aí, presente hoje. Com certeza, velho. Mano, hoje é o dia que o Grêmio vai virar e a gente vai sair dessa. Com certeza, velho. Valeu, mano. Obrigadão. Vamos juntos, velho. Isso aí, gurisada. Todo mundo tá confiante, cara. Tem que ser esse e o espírito pra gente virar essa... Esse momento difícil do Grêmio é só a torcida, cara. É a torcida que vai fazer o Grêmio levantar e subir, cara, na tabela. É isso aí. Vamos que vamos. E aí, gurisada, barzinho aqui, pegando uma serva. Tem um inscrito aí, mano. Fala aí, cara. Teu nome, estágio, teu palpite com o jogo de hoje. Minha atividade, isso aqui de Porto Alegre mesmo. 2x1 hoje, a Coelho que colou 3 pontos e vamos pra cima. Hoje é virado chave. Hoje é virado chave. Tá confiante com o concurso deles, deles, Abraão, eu acho que veio pra mudar o Grêmio. Eu sigo a Gangs Abraão agora. Isso aí, cara. Valeu, obrigado, cara. Tamo junto. Tamo junto. Sai, gurisada. Fala, gurisada, mais um inscrito aqui. Fala teu nome, tua cidade. Fala aí, meu, teu palpite pro jogo de hoje. Tu acha que hoje vai virar chave. Fácil, fácil. Fácil mesmo. Fácil. Fala aí do Denis Abraão, o Mancini. O que tu acha desses nomes aí no Grêmio? Eu acho que vai ser o que vai dar confiança. É. Vai sair dessa, gente. Denis Abraão veio com um discurso bom, né? Meio forte pro Grêmio, né, mano? Isso aí, velho. Não, confiança. Essa é dessa. Tamo junto, mano. Obrigadão, valeu. Valeu. Tamo junto, mano. Valeu, velho. Tamo junto. Valeu, você é autentíquico. Vamos, gurisada, achei aqui o Sozia do Luan. Vamos que vamos. Fala teu nome, tua cidade. Tem o palpite pro jogo de hoje. Tu acha que a gente vai sair dessa marca? Meu nome é o codinome aí, Luan. Hoje é o Zona Sul. Aí, pai. Tô na teia, tô na Zona Sul e hoje é 3 a 0. 3 a 0, virada chave. 3 a 0 hoje. Vamos comer polenta hoje. Já era, tem que ser, né, pai? Não tem hoje. Não, não tem hoje. Hoje não tem explicação. Hoje é isso aí mesmo. Isso aí, é. Hoje é amanhã nós vamos passar fome se não ganhar hoje. Isso aí, mano. Valeu. Não vou ganhar hoje. Obrigadão. Valeu, Daniel. Tamo junto. Isso aí, gurisada. O pessoal tá confiante hoje, hein. Pessoal tá confiante hoje, hein. Vamos passar fome, né, meu? Hoje é a nossa comida hoje. É nóis, gurisada. Vamos junto pelo Grêmio hoje. Só pelo Douglas Costa, hein. Douglas Costa, hein. Douglas Costa, hein. Aqui, ó. Douglas Costa, hein. Aqui é o Douglas Costa, hein. Aquele gol do meio da rua. Não adianta hoje, hein. 3 pontinhos hoje. Com certeza, pai. Douglas Costa vai ser o melhor em campo hoje. Ele tá jogando, Jack. Douglas Costa do Bayern de Vale. Tá jogando com nós. Tá jogando com nós. Tá jogando com nós. Tá jogando com nós. E agora ele já é. 50 milhões de passos de ganho. Tá jogando 120. Tá jogando 120 e eu tô com ele 10. Tá jogando 120. Tá jogando, bruxo. Vamos, gente. Tá jogando. Tá jogando, gente. Não tem, não, bruxo. Não tem, não, bruxo. Tá. Na outra, a gente tentou, né. E hoje? Hoje vai dar nós ou não vai dar nós? Ah, é contra a Serra, né. Hoje é contra a Serra, mas... É contra a Serra. Mas é Grêmio contra a Juventude aí, meu. É contra os pontos lá, né, que a gente tava aí naquela vibe do joga em casa. É, vai. É, o Renato golpava os que os jogadores têm que ganhar. Vai dar nada a moda. 2x0 pro Grêmio. 2x0. O segundo gol do time do sol. Filma aqui, ó. Eu ouvi, hein. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Se o Grêmio escapar, eu vou tatuar o Wagner Mancini no braço. Oh! O que é o nome da cidade? Felipe Rodrigues. Aí eu fiz aí. Aí eu fiz aí. Eu vou te cobrar. Wagner Mancini. Wagner Mancini. Olha. Olha. Olha aí. Olha aí. Aí eu vi. Pode cobrar. Pode cobrar. Pode cobrar. Tem o Bracinho. Lá do Jael. Olha. Tem o Jael aí. Lá do Jael aí. Lá do Jael aí, bro. Vou atacar. Pode cobrar. Pode cobrar. Não, bruxo. Cara, é o seguinte. O negócio é o seguinte, tá? A gente passou trabalho com eles lá. Lá na serra. É frio pra caralho. Mas aqui hoje tá quente. Hoje a gente vai fazer eles passarem frio. Quantos anos? Fazer eles passarem trabalho pra caralho. 3 anos. Aqui é azul, negão. E 13 anos vocês tão vendo a gente aí. Não. Vai ser mais mais 3. Vai ser 14, vai ser 20. Exatamente. Porque eles vão ser rebaixados e a gente não. Exatamente. Vai perdurar pro resto da vida. Eles nunca mais vão ganhar da gente na Série A. Nunca mais. Aqui é Grêmio. Eles não sabem como funciona. Aqui é Grêmio. Eles não sabem como funciona. Eles vão continuar sem saber. Aqui é Grêmio. Eles não entendem o que é isso aqui. É isso aí, mano. É 2 a 0 hoje. Sem trabalho. Sem trabalho. É virar chave. É virar chave. É virar chave. Hoje é o seguinte, ó. Hoje é um novo momento. Hoje é um novo momento. É que as coisas vão acontecer diferente. A gente vai escapar nem que seja por um ponto roubado. Aqui é Grêmio. Grêmio é grande. Grêmio não cai. Sensacional. Sensacional. E aí tu foi pra cá tudo hoje. É, gurizada. O pessoal tá confiante. O pessoal tá confiante hoje, hein. Vamos. O pessoal tá confiante hoje. Vamos. 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 Vamos que vamos. Vamos. Vamos dar o bagulho lá, meu. Vamos, anjo, pai. Vamos dar o negócio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ali. Vamos lá. Que �apa solas. Tá pra ira aí. Tá pra ira, meu. Vai, tá louco. Meio que ele tem remoto. É virado. Eles não manam, tá ouvir ás. Tá tima, vai. Aeeeeee... Grava o Luan! Grava o Luan! Grava o Luan! Grava o Luan! Nome, cidade e seu palpite pra onde? Luan de gravata indo! Morada do Vale 2! 2x0 hoje, com 2... Diego Souza! Não, um do Diego e um do Alisson, só pra se redimir, né? Não, pra se redimir, pra se redimir! Eeeeeeee! Eu tô trazendo uma alegria! Fala meu bruxo! E aí meu, papo poupero na área! Como que vamos aí mano? Quanto é que vai ser o jogo hoje? 3x0 hoje, hoje começa a reação! A galera tá no 3x0! Hoje é virado chave! Os moranguetes cagarem! Um abraço aí pro revista de professor! É nóis! Vamos dar um salve aí! Do Grêmio Poupeiro! Amigo do Grêmio Poupeiro! Ah, bruxo dele! Aí sim, tava com ele ontem mano! O cara é vinte e boa! Salve, salve aqui! Família do Grêmio! Hoje é nóis, vamos atropelar eles, não tem boi! É nóis, é o Grêmio! A força do Grêmio! É isso aí, tamo junto! É, a gurizada tá confiante! Hoje vai dar bom hein! Hoje vai dar bom Nizarrada... Tudo pede! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver o gol! Vamos ver o gol! Hoje eu vim te apoiar! Para te ver campeão! Para te ver ganhar! Vamos ver o gol! Vamos ver o gol! Eu vim te apoiar Para te ver campeão Para te ver ganhar A gurizada tá confiante Vamos gurizada Vamos Vamos Rapidão, rapidão, só com os dois ali Ô meu, ô meu Fala aí Olha aí Nome, cidade Palpite pro jogo de hoje O Grêmio vai ser 2 a 0 hoje 2 a 0 Canoas Canoas, alenta caralho Porto Alegre, alenta também E aí, brother É hoje, 2 a 0, Grêmio Tomou Bernardo, 2 a 0, Canoas Alenta caralho Faro Portugal Um abraço pra galera de Portugal, Thiago Um abraço, um abraço Ah, tem português Tem bastante Tem bastante 2 a 1 Grêmio hoje Vamos 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 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Grêmio Caralho Alisson 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 Hoje tá legal, hoje tá legal. Tomara que dê certo. Tomara, mano. É nóis, vamos lá, vamos lá. É o Pavão, é o Pavão, é o Pavão. Vamos, Ulisada. 2x1 pro Grêmio. 2x1. Vira 7 na coleção da xarxaria. Vira 7 com o Jumontuz, eu gostava de usar. 1x0 do primeiro tempo de juventude virado do imortal. Ihhh, ela tá louca. É do meu teu c**. É o sofredor. É o que a gente pega com o Grêmio, pai. Que sofreu. É o Grêmio que sofreu, né. É o Grêmio que sofreu. É o Grêmio que sofreu. É o KT.O, né. Reagiu. Ambos marcam é foda. O que a gente tá falando se ele traz pro Blooming? Ele é boliviano. Eu ia primeiro. Fala aí, pai. Quanto é que você vai jogar hoje? 2x0 pro Grêmio. Um gol com o Lucas Silva de falta e o Ferreira. Pé de pantufa. Olha, gol de fato do Lucas Silva. Nossa! E tu vai? 2x0. Não. 1x0. As 40 do segundo. É o jogo. É o jogo. 2x0 aos 40 do segundo sofrido. Sofreu. Os caras estão querendo sofreu. Fala aí, pai. É 3x0 pro Grêmio hoje. É o natural. E outra, vou te falar mais. A gente vai tomar um gol do Paulinho Bahia. É o Grêmio. É o Grêmio. 5x0 hoje, pô. É 5x0. É 5x0. É 5x0. Não vamos cair, pô. 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 É o Tatum Mancini. É o Tatum Mancini aqui, ó. É isso aí. Tatum Mancini. Mais um, hein. Tatum Mancini. Pode gravar. Tatum Mancini no meu braço. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Que bosta. É, a Grisada tá confiante. Tomara que o Grêmio não... Mano, não super entra negativamente. Então o que vamos, Grisada, agora é o quê? 4... É 5x20? 5x20 da tarde. Daqui a pouquinho, começa o jogo do Grêmio, mano. Vamos que vamos. E aí, meu, fala o que tu me falou. Aqui, ó. Aqui, ó. Se o Grêmio não cair esse ano, ano que vem é campeão brasileiro. Olha aí. Tá anotado, hein. Inscreve. Tá anotado, hein. É o Grêmio, pô. É o Grêmio. Teu nome cidade. Lucas Mariano de Cachoeirinha. Ó, Cachoeirinha também, pai. Olha aí. A moça aqui que é geral do Grêmio. Olha, isso aqui é Grêmio. Cachoeirinha é Grêmio. Ó, quem conhece o que é isso aqui... Olha aí. Tem a manha. Tem a manha, hein. Aí tem a manha, hein. O jogo hoje vai estar bom. Eu vou superior sul, pai. E tu? Leste. Leste. Baca, dá mesmo? Basta de whisky. Eu tomo as coisas mais fortes e as melhores bebidas que tem. Vai lá beber com você. Aí é bom, pai. É bom. O Grêmio vai ganhar hoje. Hoje é reviravolta de tudo. Pode dar zero hoje. Vamos pegar até uma sul-americana nesse lugar. Eu confio numa... Vai ser dar um gore nessa serra aí. Não. Pó bebê. Pó bebê. Pó bebê. E ano que vem é campeão brasileiro, hein. Campeão brasileiro, hein. Vamos calmar, vamos calmar. 41 anos. 40 anos. 40 anos, mano. E o Denilson. 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 Vamos passar esse trabalho hoje. Vamos lá, Leon. Tem que ser, meu. A gente vai se incomodar, vai se estressar. Vai dar 1 ou 2 a 0. Vai dar 1 ou 2 a 0. Com certeza. Vamos meter. Com um susto, mas vai dar. Vai dar. Deixa eu dar um salve. Salve aí. Vamos ao Grêmio. Vamos ao Grêmio. Rapid pra hoje, meu. É hoje, hein. É 2 a 0 o Grêmio. 2 a 0. A virada é hoje. 2 a 0. O gol do Paulo Miranda vai ter. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Vamos ao Grêmio. 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 Com uma sócia e uma sócia social. Com uma sócia social. Com uma sócia social. Com uma sócia social. Aqui. O gol do CarlosAA. Com uma sócia social. 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 É 2 a 0. É 2 a 0 o Grêmio! É 2 a 0 o Grêmio! Se não for gol, eu vou quebrar tudo! Hoje é gol do Jardel e do Paulo Nunes! Olha aí! Totalizado isso aí! Ele deu raio! 2 a 0 também! O pessoal tá confiante hoje! Ferrerinha vai brilhar! Ferrerinha vai brilhar! Será que faz uma coisa? Hoje o Ferrerinha brilha! Ferrerinha vai meter gol de falta hoje! Foda-se! Nunca bateu falta! Ferrerinha nunca bateu falta! Nunca! Mas é hoje! Sempre tem o primeiro dia! Sempre tem o primeiro dia! Deve ter treinado falta! Ele só! No treino! No treino! Ele mete direto! Porta! Porta! Se fizer gol de falta! E o Kampas? O Kampas hoje? Assistência! Ele vai chegar junto! E o Elias! Eu quero Elias! Jampierre! Não sei porque ele tá fartando no Grêmio! Eu também não sei! Como é que esse merda tá fartando no Grêmio? Raphinha mostra o futebol que tu tem Raphinha! Porque ele tem! Ele tem! Investiado! Aqui não é grêmio modinha! Aqui é grêmio pra ganhar o bagulho! Não é modinha! Aqui é pra ganhar o bagulho! Nós estamos pagando vale! Salário em dia! Salário em dia! Eu não sei até que vai chegar esse vídeo! E tem dinheiro! E tem que chegar nesse merda! Chega! Chega! Sabe por quê? Porque eu sou consul do Grêmio! Os caras veem! Os caras veem! Eu não sei! Eu sou torcedor sócio dessa merda! E sempre o Grêmio tem que honrar essa camisa pai! Exato! Tá tudo errado! Tá tudo errado! É isso aí! Será que tá faltando o Grêmio? Honrar a camisa! Só isso! É o que o Denis Abraão falou! O próprio Denis Abraão! O vice-presidente do Grêmio falou a mesma coisa! Isso! Raphinha Douglas Costa! Mostrem o futebol! Tinha um cestinho na Europa! E tem! E tem! E tem velho! Não poluem o investiário velho! Apostem no Grêmio por favor! Vamos! Vamos! Vamos cair porra! Não vamos velho! O Grêmio é muito grande! Será que tá faltando pro Grêmio? É só uma coisa! O jogador ter vergonha na cara! Exatamente! O único clube brasileiro se for rebaixado! Salário em dia! As contas em dia é o Grêmio! Cara e com dinheiro sobrando! Não! A questão do dinheiro não é nada! É só isso! Ambiente bacana! Um bom CT! Um belo estádio! Tem torcida pra caralho! Você não precisa falar mais nada! Só que o fato do Grêmio é vergonha na cara dos jogadores! Ah! O Rominho tem culpa! Tem por ter sido o Fuso fraco! O Renato tava aí! De repente ficou um pouco omisso! Exatamente! Porque o Renato não tornava a situação! Agora com o Denis Abraão! Só que a... Não! Esquece o Denis Abraão! Mas esse cara chegou! Esquece! Esquece o Denis Abraão! Esquece! Puta que parou! O jogador do Grêmio tem que ter vergonha na cara! Exatamente! Jogar do jogador num time brasileiro! Que não tem problema de... Eles tem... Quando chove... Eles não tem que treinar! Aqui é Grêmio porrões! Tem o puta do CT! Olha isso aqui! Verado! Aí os caras vem meter isso aí pra mim! De cima de mim não! Conta pros outros! Torcedor Nutella! Pra mim não pai! É isso aí! É isso aí! Zadá! Pessoal tá consciente! Pessoal tá consciente! Pessoal tá consciente! É isso aí cara! É jogar o jogar! E honrar o manto do Grêmio! É isso aí! Vamos ver! Agora o que? Vai ser seis horas da tarde! Daqui a pouquinho! Começa aí o jogo do Grêmio contra o Juventus! Eu te conheço da onde que é? Noteg! Noteg! Aham! Ah o Noteg! Sentou com vocês! Valeu! Um abraço! Olha! Para aí o palpite pro jogo de hoje! 2 a 0 hoje o Grêmio! Bom de quem? Bom de quem? Bom de Diego Souza e Douglas Costa! Douglas Costa vai desbancar hoje! Hoje é nóis! Ô meu! Eu já te falei que o Rafinha e o Douglas Costa vão ter que hoje botar o jogo deles em pauta! Te liga meu! Tá gravando pai? Fala meu! Hoje é nóis! Pensa que nós vamos cair! Nós não é os morangos! É isso aí porra! 2 a 0! 2 a 0 hoje! Gol do Douglas Costa! Os dois do Douglas Costa? Dois! Isso aí pai! E o Grêmio! Grêmio! Vamo! Grêmio! Grêmio! No YouTube né? Noteg? Noteg? É NOTAG! Aham! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Tá louco pai! Fala ai pai! Fala ai pai! Fala ai que vai ser o jogo hoje! 2 a 0! 2 a 0! Tamo bem! Vamos cair! Caiu! Caiu! A gente caiu já! Não! Não caiu mais! Não! Esse ano pai! Vai ganhar! Um do Douglas Costa e um do Cana! Isso aí cara! Esse é o espírito cara! Ninguém hoje falou que a gente vai perder! Esse é o espírito! Mas não vamos perder! Tomara né pai! Com juventude não dá né! Não pode perder! Vamos dar! Com juventude não dá pra perder né pai! É isso aí! É isso aí! Vamos Raul! Que amor! Que amor! Vem cá怎樣! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu dou para o meu trigo! Eu dou para o meu trigo! Meu único amor! Vamos... Eu quero vergonha! Dale Gremio, dale, dale Gremio, dale Gremio, dale Gremio, dale Sem parar Essa noite justo do que justo, essa noite tem que玉garmelá Alegre, meu, dale, alegre, meu, alegre, meu, dale separar Esta noite, escute o que escute, esta noite te quero me enganar Alegre, meu, dale, alegre, meu, alegre, meu, dale separar Esta noite, escute o que escute, esta noite te quero me enganar Alegre, meu, dale, alegre, meu, dale, alegre, meu, dale separar Esta noite, escute o que escute, esta noite te quero me enganar Alegre, meu, dale, alegre, meu, alegre, meu, dale separar Essa noite goste o que goste, essa noite te quero me ganhar. Dale, gremio, dale, dale, gremio, dale, gremio, dale, sem parar. Essa noite goste o que goste, essa noite te quero me ganhar. Dale, gremio, dale, dale, gremio, dale, gremio, dale, gremio, dale, gremio, dale, sem parar. Essa noite custe o que custe, essa noite te quero de ver. Vamo gurizada! Vamos andar, ai, pro crossadorzinho, portão E, superior sul que a gente vai. Quero ver se vão deixar eu entrar, hein? Quero ver se eu vou deixar entrar. Eu vou tentar me apresentar lá, pra ver se me reconhece. Se não, eu vou tentar. Vamo tricolor! Santa Cruz! Vamo Grêmio! Santa Cruz é Grêmio! Vamo! Vamo ver gurizada. Vamo ver se a gente consegue entrar. Porque estamos com suporte pra câmera e tudo mais, né? Vamo ver. Portãozinho E, Campa Sua já tá aqui. Tudo 100%, sócio do Grêmio, consul comunicador do Grêmio. Inglês comprado. Tudo certo. Só falta me barrar. Daí... Vai me cair os butiá. Vamo ver, né, velho? Não acredito que vão fazer isso aí comigo. Vamo ver. Olha a atmosfera da arena. Tá com instrumento. Vamo que vamo! Seis e dezesseis. Começou o jogo. Olha o sol pegando na minha cara agora. Acabou de começar o jogo. Tive que entrar no portão E. Um pouquinho atrasado. Espero que não perca nenhum gol do Grêmio. Tomara, né? E que saia gol do Grêmio hoje, pelo amor de Deus, cara. Hoje não dá pra perder. Hoje não dá pra perder. Hoje não dá pra perder. Portão, tamo no H agora, hein? Vamo lá. Tamo indo pro E. O pessoal tá correndo. Eu tô tranquilo. Até porque, mano. Não posso chegar lá. Não posso chegar lá sem... Né? Sem nenhuma... Nenhum fôlego. Sem saber conversar com os caras. Vou ter que tentar entrar. Se não der pra entrar eu tô ferrado pra caralho, mano. Vamo lá, chegamos. voamos, voamos amanhã. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Obrigado. Boa noite, tudo bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar um caríso pra vocês. Entramos. Tranquilaço. Ah, vamo lá, gurizada. O Grêmio ganhou hoje. Pessoal tá com uma energia muito boa, uma energia diferente. do que aquele jogo contra o esporte, hoje pra ganhar, hoje três pontos, se não ganhar hoje vai ser difícil, as próximas partidas do Grêmio não vão ser fáceis, vamos lá, essa energia é muito boa, subida a escada, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Devemos melhorar pelas escolhas Tu é a alegria do meu coração Você sabe, é o sentimento E o que nós queremos é ser campeão Vai, vai, vai! 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 É alegria, meu caralho! Vamos, Grisada! Vamos! 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 E o que nós queremos é ser campeão Venho! Eu te dou a vida Tu é alegria Tu é meu coração Quando a paz sabe É o sentimento E o que nós queremos é ser campeão Vamos! Essa é a torcida no Grêmio 2 a 10 no Grêmio 29 minutos perdemos 2 a 10 no Grêmio 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 3 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 a 10 no Grêmio 4 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 a 10 no Grêmio 5 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 a 10 no Grêmio Quero o meu caixão, pintado tricolô, fogo o meu coração, alegria, alegria, olê, olê, olá, fogo o Grêmio toda vida, desabaranha toda pela cabeça. Quero o meu caixão, pintado tricolô, fogo o grêmio toda vida, desabaranha toda pela cabeça. Música Música A festa hoje, o clima hoje, está diferente Música Confiante aí, boa confiante a vitória Música 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 Ficou, vamos agonhar! Só dá Grêmio! É dois no primeiro, dois no segundo! Vamos pros quatro! Vamos que a gente vai vir pros quatro! Falaram, a maioria falou hoje, 3 a 0 Grêmio! Eu acho que é quatro! Eu tô achando que tem os quatro hoje, hein! A onda que é desejada do teu contato! Que bom, Senhor! Essa é a onda da outra, vou me voltar! Vai terminar o jogo do Grêmio agora, primeiro tempo, na verdade. Saiu a bola. Vai terminar. O Grêmio não tiver acréscimo. O Grêmio está fechando. Vai apitar o juiz. Vou dizer pra vocês, eu não tive tempo. Nem tive a instalação ainda, né? Não, não sei o que aconteceu. Nem que a net não dava funcionando. Vamos lá, vai dar 2 a 0, primeiro tempo. É a virada do chave. Olha isso, olha isso! Grêmio! 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 2 a 0, Grêmio, primeiro tempo. Vamos, gurizada! Que alívio! Que alívio ver o Grêmio ganhando. Primeiro tempo, olha, fazia muito tempo que o Grêmio não ia. Um intervalo, uma vitória. Vamos que vamos. A profissão hoje tá emocionada aí. Que alívio que a gente quer ver. Vamos, meu Deus! Que alívio que o Grêmio é um bruxo. Para aí, meu. Quanto tá com o jogo hoje? 3 a 0, Grêmio. 3 a 0, tá confiante. Hoje tá bom, né, meu? Que energia, né, meu? Hoje tá gostoso. Que saudade, que saudade. Que saudade isso aqui, mano. É isso aí. Tamo junto, velho. É isso aí, gurizada. É isso aí que a gente quer ver, velho. É a torcida apoiando incondicionalmente nos 90 minutos. É isso aí, velho. É isso aí. Olha aí, ó. Terminou. Melhor! 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 Isso aí, gurizada. 2 a 0. Vamos dar uma descansada que a voz, olha. A voz já morreu, velho. A voz já foi pro saco, velho. É, gurizada. É como eu falei. É como eu falei. Tem morango me acompanhando. Sempre comenta o Super Grêmio. Eu quero ver comentar hoje. Comenta o Super Grêmio hoje. Comenta. Comenta. Comenta que eu gosto. No final do ano a gente vai ver. No final do ano a gente vai ver o que vai acontecer. Espera. Espera. Espera que vocês vão ver. Espera. Fala, gurizada. Aproveitando o intervalo aqui do Jogo do Grêmio. Só pra avisar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball. Cara, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com ele vocês conseguem ver a escalação do Jogo do Grêmio. de qualquer jogo de futebol do mundo. Lembrando também que vocês conseguem assistir os Jogos da Bundesliga de graça. O link vai estar aqui na descrição. E também no QR Code que está aparecendo aqui em cima na tela. Baixe aí de graça OneFootball. Tu bota onde vocês caras são? Bota no meu canal, na tag. Lembrando que está aqui. 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 Começou o segundo tempo. Canema substituído. Entrou o Rodrigues. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai jogar em outro setor agora. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar pra você. Vamos lá. Vamos lá. Vem ganhar, vem ganhar, a gente tá tentando ir lá pro setor, ali é o leste, vamos tentar ir lá pro leste mano, dizem que tá liberado, vamos ver, pelo segundo tempo, chegamos de boa, chegou, aí mano, chegamos em outro setor agora, setor, leste, vamos lá, segundo tempo, 2x0, teve gente falando aí, que ia ser mano, 3x0, 4x0, uma das horas que foi só eu, a segunda gente falou que ia ser 2x0, vamos, vamos, vamos. É 3, é 3, é 3, vamos, vamos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caralho, eu falei que ia ser 3, pô! É meu irmão! É meu irmão! Fique a 7! Vamo, mano! Vamo que é meu mano! É meu mano! Vamo! Ele já dá 3... 3x1 pro Grêmio. Tomamos gol, mas não importa. O apoio condicional continua. Vamos meter mais, vamos meter mais. Olha lá, pode te dar o gol no Grêmio. Bate! Vamo, Grêmio! Vamo! Vai da bola, vai da bola, cruza essa bola! Cruzou! Vamo, Grêmio! Ataque do Grêmio! A pressão do Grêmio, vamo! 21 minutos! 3x1 em Grêmio! Que beleza! Que beleza! Que bom ver o Grêmio assim cara! Se pondo, principalmente, dentro de casa! Vamos! Vamo! O que no Grêmio... O Grêmio Coqueiro... Vamo! O. Nélio! Whamme down! Campeão mundial! Já saiu agora, não pagantes de 353, pagantes de 14.736 e o total do público hoje 15.129. Vem uma galera, hein? Não contamos 11.17 mil, mas porra, 15.129 comparado a Contro Sport, que havendo acho que nem 7 mil, cara, foi uma baita evolução, hein? Vamos! Vem, 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 vem! Quase, quase um golaço! ... do Salmo Grêmio, Elias Manuel, 29 minutos, Elias entrando no lugar do Diego Souza, e entramos também, Lucas Silva, no lugar de quem? O Diego tá saindo? Não sei, tá transtornado. O Diego tá saindo? Tiago Santos? É, o Thiago Santos. Saindo o Thiago Santos entrando no Lucas Silva, e saindo o Diego Souza para a entrada de Elias. Tá amarelado, tá amarelado, né? Boa, boa! Cara, dá pra fazer mais, hein? Dá pra meter mais um, hein? Que escanteio pro Bruno Grêmio agora! Passa tudo o que puder! É... Porra, só tem bolinha, triângulo nesse controle! Vamos, caralho! Chuta! Tão perto do quadrado, porra! Caceta, velho! Segundo, você? Voltamos agora pro setor sul, agora mais pra cima da goleira, mano. A final do jogo, 34 minutos, 3 a 1 pro Grêmio. É hoje, mano. É hoje que a gente sai dessa zica, velho! É hoje que a gente derruba essa zica, velho! Vamos que vamos, vamos que vamos! Vida, vada, 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 vada És o campeão mundial Música Música 5 minutos que cresce, minha torcida na loucura, 3 a 1 mesmo. Grêmio, Grêmio. Lá, 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 lá. Grêmio, Grêmio, Grêmio. É Grêmio, não adianta, não adianta, não adianta. É o Grêmio, está aqui o Grêmio, o maior do sul, caralho. Vamos! 3, 4, 2, 1 Você tem a todo lado Quem quer ouvir meu blu Jamais, jamais Desejaremos Deus Cantamos com orgulho Tuvesse a paixão Vamos, vamos Valor Desligador No lado Sempre tem controlado Quem quer ouvir meu blu Jamais, jamais O que você quer ouvir 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 Já era, já era Já era, já era Já era Juiz vai terminar o jogo agora Finalzinho do jogo, 3 a 2 Vamos que vamos, cruzada Juiz termina o segundo jogo agora Pelo amor de Deus Vamos, Grêmio Julio, tu és minha paixão Coroa, testiga do dourado Vamos, Juiz Destermina, Juiz Destermina, Juiz Joiz Vamos porra Vamos tricolor Vamos, vamos tricolor Vamos Tricolor Vitória do Grêmio 3x2 Finalmente, cruzadores Finalmente, o Quezacica Queria ter terminado 3x2 Parecia que ia ser muito fácil Ficou um pouco difícil no final Mas o que importa é que ganhamos Três pontos É do Grêmio 3x2 Que loucura, mano Grêmio 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 É a fé Nós iremos Para o que der e vir Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio O que o Grêmio É isso aí, Grisada Vamos de vamos, vamos casar O estádio que agora A caminhada é longa, não sei como é que vai ser O trânsito, porque, mano 15.720, né? 15.720 É uma galera Diferente de contra-esporte, mano